O meu aniversário vai estar na cara de imagem E a carne é só curva A farol foi nossa Ainda tem, ainda tem Mas só o pôr na merda Literalmente Pode ser Eu acho que faz sentido Vou dizer que eu não fui porque eu não tava Então eu posso dizer que eu não fui Deu delete Eu viajei pra pipa Foi a vozinha da primeira pipa Aquela asiática Ela tinha 14 anos Mano, ela claramente tinha Claramente Mas pelo mesmo Eu falo, eu sei perto de nada É Gigs and Gigs Gigs and Giggles É É muito aberto É muito aberto